A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. Está aberta até 12 de abril uma consulta pública sobre o novo imposto digital. Esta iniciativa visa assegurar uma tributação justa na economia digital, contribuindo simultaneamente para a recuperação da Europa. Os sistemas fiscais têm registrado um atraso em relação aos desenvolvimentos tecnológicos mundiais ao longo dos últimos anos. Esta situação levou as empresas digitais a pagarem muito menos impostos do que deveriam. A crise da Covid-19 também exacerbou esta situação, uma vez que acelerou a transição para um mundo mais digital e incrementou os lucros e as receitas de muitas empresas ativas na esfera digital. O imposto digital ajudaria a garantir que as regras da União são apropriadas para a economia digital e que as empresas, digitais ou não, competiriam na Europa em condições equitativas, contribuindo assim para a recuperação. Duvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011 Ligue 008 0067